Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui lembrar pra vocês Que nesse domingo, dia 9 de junho Vai ter o desfile da Fashion Runway E adivinha? Eu vou estar lá, olha que legal E eu quero saber, quem vai desfilar comigo? Beijinhos Espero todo mundo lá O que a gente faz quando o nosso colega de trabalho traz purê de batata? Purê de batata Ridículo É isso aí gente, tô aqui com o Raíola Dois meses depois eu voltei aqui E aí, como é que eu me saio? Nesse mês agora Nós jogamos 4kg de musculatura Utilizamos alguns suplementos Alguns recursos erogênicos E muita maldição Ah moleque E aí, dá pra gente Ficar melhor? Nesse mês agora a programação É a gente melhorar a suplementação Melhorar a dieta Intensificarmos os treinos E ganharmos uns 4, 5kg de massa muscular Um, dois, três Feliz aniversário De todos nós pra tu Garota gente fina Bacana pra chuchu Feliz aniversário Que tudo seja azul Garota gente fina Bacana pra chuchu Parabéns! Tchau! Tchau! Tchau!